Jesus agora estava com sete anos, aquela idade em que se espera que as crianças judias comecem a sua instrução formal nas escolas das sinagogas. E assim, em agosto desse mesmo ano, iniciou a sua movimentada vida escolar em Nazaré. Esse menino era um leitor já fluente e até escrevia e falava duas línguas, o aramaico e o grego. Estava agora para ambientar-se com a tarefa de aprender a ler, escrever e falar a língua hebraica. E Jesus estava realmente ávido pela nova vida escolar que tinha diante de si. Durante três anos, até que completasse os dez, frequentou a escola elementar da sinagoga de Nazaré. Nesse período de três anos, estudou os rudimentos do livro da lei como estava registrado na língua hebraica. Durante os três anos seguintes, estudou na escola adiantada e memorizou, pelo método de repetir em voz alta, os ensinamentos mais profundos da lei sagrada. Graduou-se nessa escola da sinagoga no seu décimo terceiro ano de vida e foi entregue aos seus pais pelos chefes da sinagoga como um instruído filho do mandamento. E Doravante, um cidadão responsável da comunidade de Israel. Em Nazaré, os alunos sentavam-se no chão em um semicírculo, enquanto o professor, o Shazam, o oficial da sinagoga, assentava-se de frente para eles. Começando com o livro do Levítico, passavam a estudar os outros livros da lei, seguindo-se o estudo dos profetas e dos salmos. A sinagoga de Nazaré possuía uma cópia completa das escrituras em hebraico. Apenas as escrituras e nada mais eram estudadas antes do décimo segundo ano. Nos meses de verão, as horas da escola eram abreviadas em muito. Apenas as escrituras e nada mais eram